Oi pessoal, beleza? Bora estudar. Neste vídeo, uma questão de concurso público 2021, Banca Alconeste, Banca de Excelência em concurso público. Cargo agente de trânsito. Questão de média, média ponderada. Se você quer café de matemática, inscreva-se no nosso canal e venha com a gente aí no YouTube. No quadro a seguir, consta o salário dos 20 funcionários de um dos departamentos de uma empresa. Tem na primeira coluna o número de funcionários e na outra coluna o salário. Que tem aqui 6 funcionários, cada um R$ 1.500,00. 8 funcionários, cada um R$ 2.500,00. 4 funcionários, cada um R$ 4.000,00. Ele quer que a média salarial do inferno departamento é. Olha, muito fácil. Aqui tem um, né, o número de funcionários tem o salário, né, tem esse que é o peso. Para eu saber aqui, ó, quanto dá só desses caras aqui, eu só vou multiplicar, ó. Vou só multiplicar cada um aqui e depois eu vou dividir por quanto? Por 20, né, porque são 20 funcionários. Então, esses caras aqui, cada um R$ 1.500,00, R$ 6.500,00 dá R$ 9.000,00. R$ 8.000,00, R$ 8.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 2.000,00, 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 R$ 2.000 5,40 dá 65 mil, não é isso? É uma média, né? Eu vou ter que dividir aqui por quantos, né? Pela suma dos pesos em casa aqui são os funcionários, ó. Já deu aqui, ó, 20. Muito fácil, muito. Só posso cortar 0, pode, fica aqui, ó. Sobrou 6.500 por 2. Que fosse 6.000, né? Metade de 6.000, 3.000, 3.000. Ainda tem um 500, metade de 500, 250. Matou, matou. 3.250 reais. É a média salarial aí, Luiz, funcionário. Letra C, correta. Ok, obrigado e até a próxima, meus amigos.